Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como ficar mais bonito e chamar mais atenção e pra isso eu vou te dar 7 passos que se você seguir todos eles não vai ter pra ninguém, só vai ter pra você então já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito a galera aí de Portugal, eu sei que tem uma galera me assistindo de lá então um abraço pra vocês aí, não esquece de curtir o vídeo e deixar o seu comentário aqui também então bora lá, pra início de conversa, não é só a beleza física que faz um cara se destacar dos outros e chamar mais atenção tem muitas outras coisas além da beleza física que podem fazer um cara ser mais atraente, chamar mais atenção e nesses passos que eu vou dando aqui, eu vou falando sobre essas coisas primeiro passo é você cuidar da pele do seu rosto a maioria dos caras tem a pele oleosa e isso é questão hormonal, não tem o que fazer e na verdade tem o que fazer, é você cuidar pra diminuir essa oleosidade da pele e pra isso você pode lavar o seu rosto com sabonete próprio pro rosto umas duas vezes ao dia que isso já vai ser uma mão na roda e aí né, se a sua oleosidade é tão forte ao ponto que você tem problemas de espinha, de cravo o ideal né, é que você faça a limpeza de pele ou que use produtos específicos pra isso né pra ir secando as espinhas, pra tirar os cravos e aí a primeira dica é essa é você dar um trato na sua pele, inclusive esses dias eu gravei um vídeo aqui no canal sobre limpeza de pele e pilim químico, eu vou deixar esse vídeo na descrição do vídeo se você tem aí problema com os poros muito abertos ou de espinha, enfim, vai lá dar uma olhada naquele vídeo segundo passo, alimentação galera, aquele ditado que diz que a gente é o que a gente come, isso é de fato o nosso corpo é aquilo que a gente coloca pra dentro dele o combustível que a gente, né, alimenta ele e aí quando eu tô falando de alimentação, no caso, ter uma boa alimentação vai muito além daquela questão de caloria, de ficar magro não é disso que eu tô falando nesse momento o que eu tô querendo dizer aqui é a gente tem que ter uma boa alimentação porque isso reflete na qualidade da pele que já foi um dos pontos que eu falei aqui reflete no cabelo, na unha, na sua disposição, no seu bom humor e lembra que eu falei no início do vídeo que chamar atenção vai muito além de ter uma beleza física claro, a beleza física conta muito mas um cara bem humorado, isso aí também chama muita atenção e de repente se você tá comendo muita tranqueira cara, isso te deixa com a disposição lá embaixo e isso afeta o seu humor diretamente e aí é o seguinte, se agora você não tá com dinheiro e tal não tá com condições de nutricionista não tem problema, a questão é na hora que você for lá consumir os seus alimentos for comer lá, a parada é você escolher os alimentos que são mais naturais aí você foge do açúcar, do glúten, da gordura em excesso do álcool e a parada é você ir pro que é mais natural você vai do que dá na terra, entendeu? você chega no mercado e você vê, cara, tá enlatado, tá embutido dá um tempo, dá uma diminuída vai pra aquela parte lá que é a parte do sacolão, sabe? aquela parte do hortifruti que tem no mercado e aí vai com tudo lá porque com certeza o seu corpo, o seu humor e a sua disposição vai te agradecer terceiro passo, exercício físico se você tem como objetivo de vida ficar sarado, definido, vai fundo mas se você não tem esse objetivo de vida, também não tem problema a parada é você procurar um exercício físico que seja prazeroso pra você mas se você não encontrar nenhum que seja prazeroso, você procura o que é menos pior e aí você começa ontem porque prática de exercício físico não é só pra quem quer ficar com shape maneiro, não exercício físico, ele ajuda na sua saúde mental, sabe? ele te ajuda ali, dá uma arejada, joga sua autoestima lá em cima então vai lá, vai fundo se você não é fã de exercício físico, começa aos poucos mas começa porque você vai ver que isso vai te ajudar demais e aí quando a gente está falando aqui de chamar atenção cara, você está com, sabe, com sua saúde mental em dia você está com sua autoestima, sabe, legal e você não precisa estar com o corpo maneiro tipo, ah, sarado pra você estar com a autoestima legal isso aí vai de cada um tem gente que diretamente precisa estar com o corpo, né com shape definido pra estar com a autoestima lá em cima mas pra outras pessoas não apenas fazer uma atividade física, sabe liberar ali os hormônios que o seu corpo precisa pra jogar a sua autoestima lá em cima já vai ser o suficiente quarto passo, visitar a barbearia com periodicidade cada um tem um metabolismo, cada um tem um tipo de cabelo cada um tem um corte de cabelo mas a média pra você manter ali um corte legal é você ir na barbearia de 20 em 20 dias e aí o cara vai ali, dá um trato ali no seu cabelo e aí mantém o corte já pra barba, o ideal é uma vez por semana mas, cara, se você não pode ir à barbearia toda semana não tem problema você vai lá uma vez, vai num bom profissional numa boa barbearia e aí você define o melhor estilo de barba pro seu tipo de rosto e aí depois que você definir esse estilo lá de barba pro seu rosto você tenta manter esse estilo de barba, né por mais tempo possível na sua casa e aí você vai tentando manter o dia que você vê que já perdeu o formato total e aí você vai lá de novo mas não necessariamente, se você não puder não precisa ser toda semana, entendeu? e aí vai aí da sua habilidade se você vai conseguir manter ali o estilo da barba ou não mas enfim, a questão é você não deixar o Deus dará aí de qualquer jeito a não ser, né, que você vá tirar a sua barba toda e você não vai deixar nenhum estilo aí você não precisa fazer no barbeiro você pode fazer em casa e tal, né? é claro que na barbearia tem todo aquele trato especial mas enfim, né se tá com a grana curta faz em casa mesmo a parada é não perder o estilo quinto passo encontra o seu estilo a melhor dica pra você segurar um look é você saber qual é o seu estilo porque de nada adianta você sair comprando um monte de roupa e aí você toda semana tem roupa nova se você não sabe qual é o seu estilo se você não sabe a imagem que você quer passar e aí você vai comprando um monte de roupa que nada se conecta com nada acaba gastando muito dinheiro enfim, você não sabe o que você tá fazendo ali então a melhor coisa é você descobrir o seu estilo descobrir a imagem que você quer passar e se vestir de acordo com esse estilo e com essa imagem que você quer passar se você ainda não sabe qual é o seu estilo tá meio perdido e aí você é do tipo que chega lá e vai comprando a roupa vai levando o que o vendedor vai te empurrando ou vai pelo que o preço tá mais barato ou vai pelo que tá mais caro cara, para tudo respira aqui no canal tem uma playlist com 5 passos pra você encontrar o seu estilo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo então você vai lá que tem os 5 passos você vai saber exatamente a imagem que você quer passar e o estilo que você vai ter que usar pra passar essa imagem, beleza? 6º passo clareamento dentário um bom sorriso e um bom humor são capazes de tornar um cara irresistível e pra isso existem várias coisas que você pode fazer vários métodos que você pode fazer pra clarear o seu dente tem alguns procedimentos que podem ser feitos em casa tem outros que já são feitos num consultório médico alguns são... levam algum tempo como o... sei lá esses clareamentos que vão fazendo em casa eles acabam levando um tempo a mais e tem os clareamentos que são a laser que cara, é praticamente instantâneo você já sai do consultório com o seu dente branquinho tem até mesmo as lentes de contato enfim, esses são alguns dos procedimentos que você pode fazer pra tornar o seu dente mais branco mas também tem algumas coisas que você pode fazer ali no seu dia a dia pra evitar o amarelamento e os crescimentos dos seus dentes que é você evitar ou sei lá se você conseguir até mesmo zerar a quantidade de café que você toma refrigerante cigarro é uma parada que amarela muitos dentes fora que tem outros alimentos aí que tem muito corante enfim você dá uma cortada dá uma evitada que isso já vai te ajudar a evitar o amarelamento até porque, gente se você fez o clareamento com o tempo se você continua consumindo esse tipo de coisas que eu fui falando aqui vai escurecendo vai amarelando e aí você vai ter que voltar pra fazer o clareamento de novo isso acontece isso é normal ter que voltar pra fazer o clareamento mas quanto mais, né você conseguir evitar essas coisas melhor pra você e você que não tem como fazer um clareamento agora já vai evitando essas coisas porque acredite as coisas podem piorar então para do jeito que tá e aí vai mantendo aí a cor que tá o seu dente hoje mesmo sétimo passo encontra o seu ponto forte e investe nele cara para se percebe e vê ali a parte do seu corpo ou da sua personalidade que mais chama a atenção das pessoas e aí você foca nela e evidencia cada vez mais cara isso aí pode ser o seu cabelo pode ser a boca pode ser o jeito que você fala pode ser a sua voz pode ser o jeito que você anda enfim tem várias coisas que podem chamar a atenção das outras pessoas e você não tá se percebendo então para percebe vê o que as pessoas costumam elogiar em você e aí você pega e evidencia isso eu já falei aqui no canal sobre uma dessas coisas que no meu caso acabou sendo a boca e aí eu percebi isso enfim e aí eu até desenvolvi não sei se eu posso dizer desenvolvi mas enfim eu fiz algumas coisas pra minha boca ficar mais vermelha eu já contei aqui no canal eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que é uma técnica que eu uso que é a boca ficar mais vermelha mais evidência e aí chama mais atenção beleza então você para e se percebe e vê qual é a sua a sua característica e isso não tá só ligado ao seu físico isso aí pode estar ligado também a sua personalidade às vezes a forma que você faz uma piada a forma que você lida com alguma situação a parada é você se perceber num todo beleza eu tinha dito que eram sete passos mas tem o oitavo passo aqui extra que é cara presta atenção no seu cheiro beleza não tem nada pior não adianta você tá com sorriso você tá com corpo sinistro se você está fedendo e aí você não vai conseguir chamar na verdade você vai até chamar atenção mas não positivamente então vai lá presta atenção nas suas roupas vê se suas roupas estão limpas você chegou em casa eu já falei aqui no canal que não necessariamente toda vez que a gente usa uma roupa a gente tem que colocar pra lavar eu já falei isso aqui mas galera isso aí tem que ter um ponto de equilíbrio lá no vídeo eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo eu expliquei como você faz isso se a roupa tá suja você tem que botar pra lavar se ela tá com cheiro ruim você tem que botar pra lavar então percebe aí as suas roupas pra ver se elas estão com cheiro de roupa limpa e aí também tem o seu perfume o desodorante vê o desodorante que você tá usando eu já falei aqui no canal também que tem uma diferença do desodorante que você usa no inverno e o desodorante que você usa no verão pode ser que no que você usa no inverno ele tá segurando lá em aca mas chega no verão você precisa de uma parada mais forte e eu já falei também sobre os perfumes perfumes pra você usar no inverno são perfumes mais amadeirados perfumes mais fortes já pro verão você já tem que usar os perfumes mais cítricos os perfumes mais frescos porque tá muito calor e aí você chega com aquele perfume sabe muito forte amadeirado aquilo acaba sabe causando fobia nas pessoas então tem que ficar ligado aí também no tipo de perfume que você tá usando se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse tipo de assunto né de perfume desodorante enfim deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só disso deixa aqui nos comentários também qual dessas dicas aí você já costuma fazer qual que você viu que caraca isso aí eu não fazia e eu vou passar a fazer bora trocar uma ideia aqui nos comentários a galera de Portugal ó tô esperando vocês aqui nos comentários beleza e é isso aí a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau